Fazer aqui também entender um pouquinho da visão tanto do James quanto do Van Dijk, vindo aqui para o Brasil, a gente está falando um pouco aí sobre perspectivas em relação até possibilidades sobre política monetária, né, se mexe ou não lá nos Estados Unidos, mas trazendo aqui para a nossa política monetária, falar um pouco em relação à nossa Selic aí, diante deste arcabouço aprovado na Câmara, a gente sabe que ainda tem toda uma discussão lá no Senado, mas parece que o mercado está bem animado, né, já se anima inclusive até com a possibilidade de começarem aí as discussões sobre reforma tributária, isso tem mexido aí principalmente com as expectativas do nosso mercado aqui interno, queria entender um pouco também da visão de vocês em relação a esse assunto, se vocês acreditam que de fato a gente, diante do último IPCA 15 que a gente teve ali no final da semana passada, a gente pode ter realmente aí uma queda de juros para o nosso Copom na próxima reunião, James, começando com você. Bom, eu não sei se vão começar já a baixar juros, mas pode ser que o caso mais provável seria uma sinalização de que um ciclo novo de juros, de baixar juros vai começar logo, e aí o mercado já começa a precificar esse ciclo novo, assim, destacando que só no mês de maio o índice de small caps subiu quase 14%, estava subindo 14% até o fechamento da sexta-feira, está caindo um pouquinho hoje, mas esse mês tem sido um dos meses mais fortes para small e mid cap nos últimos cinco anos, e por que isso? Porque o mercado já está, o índice de small mid representa bem mais a realidade brasileira, a realidade econômica aqui no Brasil, e então, quando o mercado percebe que um ciclo novo vai começar, quem beneficia primeiro são os small e mid caps. Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.